Hoje em dia já é possível, por exemplo, com uma filmagem de uma câmera, colocar-me a dizer coisas que não são nem ditas por mim, nem que eu tenho nenhum tipo de responsabilidade sobre elas. Essa realidade no futuro será ainda maior. Quando nós não estamos a discutir com base em verdade, então aí nós não estamos a discutir factos, estamos a discutir realidades paralelas e algumas delas não são realidade sequer. As novas formas de comunicação que não têm um crivo tradicional de validação da informação são potencialmente utilizáveis por notícias falsas. Mas por outro lado, mesmo os órgãos tradicionais de informação também podem ser usurpados por esses interesses que vinculam as notícias falsas, a pergunta é para qualquer cidadão então onde é que nós nos agarramos, onde é que nós podemos ter um debate informado, qual é a cidadania que resiste a isso? Nós vemos o jornalismo cada vez mais a dizer de precários, de salários muitíssimo baixos ou de tarefados ou de pessoas multifacetadas. Há aí um órgão de comunicação social em que o jornalista tem que ser fotógrafo, tem que ser cameraman ou camerawoman, tem que ser jornalista e tem que escrever tudo para 15 minutos antes de essas coisas acontecerem. Isto é pedir que tenhamos, em vez de uma lista, super-homens, super-mulheres. Nós vemos as vendas dos jornais a diminuir, as assinaturas a diminuir, porque as pessoas consideram que não é para eles relevante o retorno que dão de um investimento nesse contexto. Por outro lado, nós vemos que mesmo as receitas que são geradas são abocanhadas pelas grandes multinacionais. A Google e a Facebook ganham mais de receitas de publicidade com o que é produzido pelos jornais e pelas televisões do que os próprios jornais e televisões. Eu acho que o jornalismo é menos exigente hoje do que era no passado. Perdeu muito porque não é possível fazer mais com tão poucos recursos humanos. O jornalismo não serve no que toca à política apenas e só para transmitir as opiniões dos partidos, dos agentes políticos. serve para as confrontar e ter capacidade para o fazer de forma inteligente, de forma informada. A escola pública não está a cumprir o que deveria cumprir do ponto de vista de capacitação de cidadãos e essa exigência é ainda maior agora do que era no passado. Eu não tenho que ser, enquanto aluno, apenas um reprodutor de ideias. Eu devo pensar sobre as ideias e questioná-las quando elas merecerem ser questionadas ou quando eu achar que elas não estão bem. O que nós vamos ver no futuro, primeiro, como ficha desafios do mercado de trabalho. Mais do que saber fazer bem igual ao que os outros fazem, é saber fazer melhor e ter uma flexibilidade, quer de pensamento, quer de atuação, que nos dê alguma coisa adicional. Nós temos risco de um dos grandes grupos econômicos e multinacionais que nos conhecerem melhor do que nós próprios nos conhecerem. Do ponto de vista de proteção de dados, há aqui uma colivagem entre o que as leis possibilitam e o que os cidadãos aceitam. Porquê que nós temos que trabalhar? Com nesta evolução tecnológica, as mesmas oito horas que se trabalhavam há 100 anos atrás. Se nós hoje, em menos horas, produzimos mais riqueza, o que fazia sentido era partilhar o trabalho, não haver desemprego, diminuir-se o número de horas de trabalho e, com isso, termos a mesma capacidade de vivermos com qualidade. E, desse ponto de vista, faz-me mais sentido que nós tenhamos uma luta por uma distribuição de riqueza que nos garanta que a tecnologia será para benefício de todos e não para benefício de uns poucos.